Vamos a mais uma canção Que ainda não está no CD Mas no próximo vai fazer Eu me lembro sempre que eu te quero Só com o pensamento Eu me lembro sempre que eu te quero Eu penso em você 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 Assim, mas um dia vem Eu penso em você 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 Eu penso em você